Infelizmente, 2019 não está sendo fácil para ninguém. Em maio desse ano, nos despedimos de Game of Thrones e agora vamos dar adeus a Buddy Cops, agentes de elite. Nós, no The Noite, não poderíamos estar mais felizes com a repercussão dessa singela série. Estamos com nota 99.5 no IMDB. Isso mesmo, tá aí, ó. Buddy Cops está com 99.5 no IMDB, mas, como tudo que é bom, isso também está acabando. E agora é a hora da verdade. Subtenente Falcone e agente Jota vão derrotar o crime em sua última missão. Será que vão? Vamos acompanhar as emoções do último episódio de Buddy Cops, agentes da lei. Vamos lá. Anteriormente em Buddy Cops Bebendo a grina. Senhora, eu falo tudo. Vamos lá. Pampulho, você tá vendo? Por quê? Você foi atingido, homem. Pô, velho, eu tô preocupado. Foi atingido. Jota, se eu morrer, você promete que vai acabar com os caras? Prometo. Prometo, papá. Tá ficando tudo escuro. A fim da linha pra mim. Pô, velho. Colando? Tá tirando onda com a minha cara? Fingindo que tá morta? Eu não entendi. Você acreditou? Foi só um tirinho, nem dói o cinto. Pode bater. Agora é a hora da bagunça. Desce dinheiro na nossa porra! Vamos matar esse filha da porra! Por favor,hongquinho no Fisko e calcium! Mételo... Tenta... 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 Temê doressão. Tenta... 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 Tenta! Tenta! Tenta... 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 O que é isso? Meus heróis! Vamos te levar agora! Mas agora? Por quê? Já que estamos aqui, pensei em tirar umas horinhas com a gente Jota Pra... prestar depoimento Ai, papai... Pá... 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 Pá...